O que? Eu sou o Vlad Oliver. Nesse vídeo a gente vai começar a ver os renders. Por enquanto é só amizade. V-Ray, Mental Ray e Scanline são os três principais que a gente vai abordar durante o curso. Persegue aí! Bem, vamos falar um pouco sobre render. O que é o render? O render é isso aqui. É a quantidade de cálculos que o computador faz para te mostrar uma imagem, certo? Não dá muito para falar de render sem contar um pouco da história do render. No 3ds Max, o render inicial dele era esse Default Scanline Render. Só que as pessoas reclamavam muito de que ele não era um render muito bom. Era um render que deixava a desejar e não tinha bons atributos físicos. Com o tempo, a Chaos Group inventou o Render V-Ray. E com ele, as coisas até que melhoraram muito. Embora a gente não veja aqui, porque os atributos que eu dei para esta figura são atributos de Scanline. Ou seja, eu não tenho as luzes corretas, não tenho os materiais corretos. Veja, os materiais são basicamente de Scanline. E portanto, a gente não vê grande diferença entre um render e outro. Além de que, a luz deste render V-Ray está bastante estourada aqui, ok? Muito bem, este render, o render V-Ray, é um render externo, que não vem com o software, ok? O render oficial hoje, o render oficial do 3ds Max agora, passou a ser o Mental Ray. E vocês vão ver que ele vai ficar pior ainda. Por que isso acontece? Porque eu estou com as sombras erradas dessa luz, ok? Vejam, na verdade, eu precisaria, no mínimo, que ele não usasse Shadow Matte, mas usasse pelo menos uma Retrace Shadow, de forma a, no meu render, eu ter pelo menos uma sombra melhor definida, ok? Muito bem, é claro que é difícil convencer vocês de que os outros dois renders que eu mostrei, o V-Ray e o Mental Ray, são melhores do que o Scanline, porque o objeto está setado para a Scanline, eu não estou fazendo mudança. Mas, como eu havia mostrado para vocês, vejam, tanto o Mental Ray quanto o V-Ray, ao você setar materiais e luzes corretos, você tem uma qualidade de efeitos que você vai ter muita dificuldade de consegui-lo com o render comum, o Scanline, ok? Vejam, estou chamando a cena novamente para mostrar uma última coisa aqui, que é a seguinte. Uma das coisas que a gente deve ter sempre atenção quando do render é que tipo de filtro está sendo usado. No caso, o filtro mais comum é esse filtro Arian, mas outros filtros podem ser usados e eles fazem uma grande diferença nos renders mais complexos. Para vocês terem uma ideia, vejam, se eu colocar um filtro de 8, vejam, é quase um desfoque. O Arian costuma usar 1,5. E, se eu tiro o Anti-Aliasing e os filtros, vejam, eu tenho um acabamento serrilhado do meu objeto, o que não é muito interessante para a cena como um todo. É interessante que a cena tenha uma fluidez entre as superfícies que compõem a imagem, ok? Para um overview, é isso aí que vocês precisam saber. Existem outros renders que podem ser assinalados, mas os principais e os que nós vamos cumprir com mais interesse aqui é o Mentoray e o V-Ray, ok? Render Scanline é isso aí. Nos vemos nos próximos vídeos. O Ministério do Treinamento adverte Oiê, mulher rendera, oiê, mulher renda Tu me ensina a fazer render que eu te ensino a namorar É nóis! O ensino gratuito de tecnologia é o Abraço da Causa Abraço você também Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!